Muito boa noite, muito boa noite, prezados companheiros, muito boa noite, prezadas companheiras, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sempre é um prazer receber todos vocês aqui, meus queridos companheiros e companheiras, e estou vendo que o Vadir está chegando já aqui conosco, esperando ele se ajeitar ali, está pronto, Vadir? Para que a gente possa bater o papo aqui com vocês, esse tradicional encontro que a gente tem nas segundas-feiras, e sempre é muito bom estar com vocês aqui, dentro do meu querido amigo, meu camarada, deputado Vadir da Rússia, a gente liderança que a gente aqui nos tem, está na rua, pelo jeito, está até com o microfone aberto, o momento de Vadir está na rua ou Vadir? Pimenta, eu vim, rapaz, dar uma peça aqui no Armazém da Utopia, e vamos ver se dá para fazer, eu estou me afastando aqui para ir para um lugar mais silencioso, mas fica tranquilo, Vadir, e aqui é um lugar muito bonito, e está nos representando aí, rapaz, nós queríamos estar aí, todo mundo aí no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro, isso que a gente queria, né? Vai deixar nós com os chumos. Então eu vou ter que ficar fazendo isso, para te ouvir. Está legal. E aí, Vadir, tudo bem? Como é que estão as coisas? Está melhor a iluminação agora? Está bom, está legal também para te ouvir, está bom, estou te ouvindo bem. E aí, Vadir? Como é que estão as coisas? Vai ficar difícil, hein? Acho que o Vadir não está conseguindo me ouvir direito. Não está conseguindo me ouvir direito? O problema é o som. Fala um pouco aí, rapaz, fala um pouco sobre o Moro aí, depois vai ver com a peça aí que eu fico aqui. Espera aí, deixa eu aqui no estacionamento, espera aí. Não, a peça vai começar daqui a pouco, mas dá para fazer. O problema não é esse, o problema é o som. Espera aí. Não, o som está tranquilo, o som está tranquilo. Pessoal, enquanto que isso está nos acompanhando, pode ir dizendo a cidade, de onde está nos acompanhando, como é que está chegando a qualidade do áudio. Aqui está barulhento a peça. Fica tranquilo, Vadir. Se não tem como, não tem problema, me viro aqui. Eu acho que não vai dar não, Pimenta. Fica tranquilo. Tá, a vida é o pessoal aí que a gente faz na... faz durante a semana aí, mas está muito barulho. E onde não tem barulho, está escuro. Fica tranquilo, Vadir. Vai lá ver tua peça aí, tá? Tá, tá legal. Um abraço aí, pessoal. Desculpe aí. Tchau. Um abraço, Vadir Damos, meu camarada, meu amigo, meu companheiro. Vamos mandar um abraço aí, gente, para o Vadir Damos. O Vadir está lá no Rio de Janeiro, participando aí de uma peça de teatro, uma cena da utopia. Coloquem para mim aí a hashtag Lula, presidente. Me digam aí a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão. É, gente, não está fácil a vida do Marreco, hein? Não vai ser fácil a vida do Marreco. O Marreco era acostumado a ter a proteção da toga, né, gente? O Marreco era acostumado a ter a proteção da toga. Chegava aí nos estados, chegava nos lugares, com toda a proteção. O outro, o outro, né? O Dallaiol também. O Dallaiol também, né, gente? Se utilizava muito da proteção que ele tinha por ser procurador. Mas agora, gente, resolveram vir para o campo da política. E no campo da política, a coisa é diferente. No campo da política, a gente tem que aprender a ser vaiado, aprender a ser aplaudido, a ouvir o contraditório, coisa que o Moro nunca fez na vida. O Moro nunca participou. O Sérgio Moro nunca, na vida, participou de um debate. Na realidade, o Sérgio Moro, ele era acostumado a participar de sessões de bajulação. Encontros com puxa-sacos. As entrevistas do Sérgio Moro na mídia nem podem ser chamadas de entrevistas. Porque, na realidade, estão ali para tirar a bolinha picando para ele responder, para ele devolver. Não fazem uma pergunta sobre temas que possam criar algum nível de constrangimento. Não podem melindrar uma récorda. Aquilo ali não é entrevista, gente. Aquilo ali não é entrevista. Aquilo ali é uma sessão de puxa-saquismo. É isso que é. Então, agora, doutor Sérgio Moro, o senhor tem ido para os estados e tem encontrado um povo esperando o senhor para vaiar, para denunciar o senhor, para lembrar as pessoas do que o senhor fez, que os processos que o senhor julgou foram anulados, que o senhor, de forma ilegal, se associou com o Ministério Público para perseguir o Lula, que o senhor manipulou provas, manipulou delatores, divulgou, na véspera da eleição, uma delação fajuta do Palocci, que todo mundo sabia que era mentira. Todo mundo sabe, doutor Moro. Todo mundo sabe o que o senhor fez no verão passado. Todo mundo sabe o que o senhor fez no verão passado, doutor Sérgio Moro. E sabe da sua relação com os Estados Unidos. Sabe o quanto foi custoso para o país o que o senhor fez, o que o senhor fez com a Petrobras, o que o senhor fez com a indústria nacional. E o senhor não gosta que as pessoas lembrem, mas eu vou estar aqui para lembrar, que depois de tudo isso ainda o senhor aceitou o cargo para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. O senhor vendeu o senhor vendeu a sua carreira como juiz para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. O senhor imaginou que ia ganhar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O senhor é uma vergonha. O senhor é uma vergonha para o sistema de justiça do Brasil. O senhor e o Dallagnol representam aquilo que de pior o Ministério Público e o Poder Judiciário Brasileiro colheu ao longo dos tempos. O senhor deveria ter vergonha depois de tudo que o senhor fez nesse país. O senhor deveria ter vergonha de querer se apresentar agora como candidato. O Brasil paga um preço muito caro. E era pinto. O senhor fica ridículo e mais ridículo ainda com o chapéu de nordestino porque o senhor não tem nem empatia, o senhor não consegue nem dar risada, o senhor não consegue ser simpático. O senhor é um imbecil completo. E o imbecil, quando bota o chapéu de cangaceiro, quando bota o chapéu de caúcho, ele fica patético. E é o que o senhor é. É uma figura patética. Patético. É isso que o senhor é. Se eu não tinha medo do senhor quando o senhor era juiz, imagina se eu votei agora. Se eu não tinha medo do Dallagnol quando ele era promotor, votei agora. Só que me faltava, né, gente? Se enfrentando e batemos nesses caras porque eles estavam com todo o poder da Lava Jato e da Globo do lado deles. Periga que nós vamos, né, ter qualquer... qualquer dúvida, qualquer receio de enfrentar essa gente agora. Então é isso mesmo. Esse Moro, o Moro e o Bolsonaro são a mesma pessoa. Essa frase não é minha. Essa frase é da conge. Essa frase é da Rosângela Moro. Foi a Rosângela que disse. Bolsonaro e o Sérgio Moro são a mesma pessoa, são as duas faces da mesma moeda. De que cidade vocês estão acompanhando? Como é que está chegando aí a qualidade do áudio? Como é que está chegando a qualidade do vídeo? Era para o Vadir estar aqui conosco, mas o Vadir... O Vadir esteve aqui no início da transmissão. O Vadir está... está no Rio de Janeiro, o Armazém da Utopia, e vai participar hoje de uma peça de teatro que estava ruim o sinal. Estava ruim o sinal. Deixa eu ver quem está me ligando aqui. Alô? 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 Rapaz, meu telefone toca o dia inteiro. Meu telefone toca o dia inteiro. Eu atendo ele. Alô? Sei que lá é uma máquina. O senhor... Aqui é do serviço da TIN, aqui é do serviço da Vivo, aqui de não sei o quê. Eu passo o dia inteiro recebendo ligação dessas coisas, que esse serviço aí, eletrônico, sei lá como é que funciona isso. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não sei se é só eu, mas passo o dia inteiro me ligando nos números que eu não sei quem é e quando eu atendo, em vez de ser uma pessoa, é uma máquina que está falando do outro lado. Isso aí virou um inferno, gente. Isso aí virou um inferno, isso aí. Eu não sei se vocês passam por isso também ou se é só eu. que passam o dia inteiro tocando esses negócios aí, Joaquim. Joaquim de Santa Catarina. A Graça. Todo mundo, Graça. Todo mundo. Fátio. Eu nunca vi um negócio desse. Eu abro os olhos, toco meu telefone e é um robô desse. Eu fico com medo que possa ser alguma coisa importante e vou atender. É recebo. É robô. É robô o dia inteiro, gente. Isso aí virou um inferno. Eu já bloqueei, Floreno. Já bloqueei não sei quantos números. Bloqueei um número, aparece outro. Está louco. Mas a semana vai ser movimentada. Semana passada foi boa demais. Lula foi na Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul e fez um show. Lula foi na Rádio Gaúcha e deu um show. Depois o Lula foi no Pó de Pá. Pó de Pá. Vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não espalhem. Eu não conhecia o Pó de Pá. Eu nunca tinha assistido o Pó de Pá. Não espalhem, gente. Mas é verdade. Quero contar para vocês isso. Mas assisti ao vivo o Lula no Pó de Pá. Eu fiquei emocionado. Eu fiquei impressionado. Com a repercussão, com a força, com a naturalidade, com a simplicidade. E a repercussão, gente, a repercussão daquele programa do Pó de Pá foi tão grande a repercussão que é como se o Lula tivesse feito uma edição do Jornal Nacional. E isso prova que não adianta a mídia querer nos esconder. Não adianta querer nos esconder. Nós cavamos nossos espaços. Não adianta a Rádio Gaúcha não entrevistar. Não adianta a Globo não entrevistar o Lula. A gente cava o nosso espaço. A gente descobre um jeito de falar com o povo. O que foi aquilo, gente? O que é aquela repercussão extraordinária? Parabéns, presidente Lula. O senhor é o cara. Sua coragem. Eu não vou esconder de vocês sete milhões de visualizações. Eu não conhecia o Pó de Pá. Não conhecia. Virei fã. Virei fã. Eu queria que o Lula fizesse agora com a doutora Deolani. Eu queria que o Lula fizesse um programa com a Deolani. Doutora Deolani. E eu quero que o Lula faça um programa com o Felipe Neto. Mas eu quero que ele faça com a doutora Deolani. Foi maravilhosa, Lula, na entrevista do Lula, no Pó de Pá. Falou com a juventude. Ele vai no Felipe Neto. Mas eu queria ver ele também no programa com a doutora Deolani. A Meire está falando que é a Deolani. Meire é que nem o Pó de Pá. Eu nunca tinha ouvido falar. Vai ver a Deolani. O dia que ele for na Deolani, vai estourar. Vai estourar. A doutora Deolani está bombando aí nas redes. Ontem ela e o Gil do Vigor. Ela e o Gil do Vigor ontem fizeram um vídeo em apoio ao Lula. Ela e o Gil do Vigor. Derrubaram, inclusive, a página dela no Instagram. Doutora Deolani. Ele vai no Felipe Neto. Não está marcado o dia ainda. Não está marcado. Boa noite, vereador Fabinho. Fabinho, não é uma misteio. Olha aqui. Hoje tem um compromisso muito importante. Às 20 horas, hoje. Hoje, às 20 horas, tem um compromisso muito importante. Quero pedir uma corrente positiva em torno do compromisso que eu tenho às 20 horas hoje. Viu, gente? Quero pedir para todos vocês que estão ligados aqui uma corrente positiva me apoiando nesse compromisso que eu tenho agora, daqui um pouquinho, às 20 horas. É jogo do Inter. Inter e Atlético Goianense. Internacional de Porto Alegre contra o Atlético Goianense. Temos que ganhar hoje. Logo, logo. Logo, logo. Minha amiga Regina Costa, lá de Dom Pedrito. Daqui um pouquinho, daqui um pouquinho, às 20 horas, é Inter e Atlético Goianense. Inter e Atlético. Olá, vou ler de INC. INC. É... É logo mais, gente. É logo mais. Tá bom, gente? Já é bom? Um abraço. Um abraço. Nosso amigo Vadir não pôde entrar. Amanhã a gente vai orar aí pra fazer com o Vadir. Um abração, gente. Um abração. Até depois. É hoje, hein? Diga uma cidade aí. O Eurídice é do Atlético Goianense, hein? O Eurídice é do Atlético Goianense, hein? Ai, 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 ai. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.